Oi gente, tudo bem? Quando eu tô assim ó, de cara lavada, vocês já sabem que vem resenha de base de produto de pele por aí, né? A Avon lançou no mercado essa base aqui ó, essa base em mousse da linha Marque, e hoje eu vou contar tudo sobre a minha experiência com essa base pra vocês. Então já ficou curiosa? Deixa seu like aqui embaixo e bora conferir o vídeo. Gente, não comprei essa base, tá? Eu não comprei porque a minha amiga Tati, do blog da Tati, vou deixar o canal dela linkado aqui pra vocês, comprou e ela me emprestou, eu já tô há uma semana testando essa base e resolvi compartilhar, gravar esse vídeo pra vocês. A Avon lançou essa linha Marque, tem diversos produtos, foi maior bafafá o lançamento, e essa base em mousse, gente, ela promete ter uma cobertura média, ser fácil de espalhar, deixar uma pele mate, aveludada e ter uma textura ultra leve, ou seja, tipo, a proposta dela é bem legal, né? Então eu testei ela durante essa semana e vou compartilhar com vocês a minha opinião. Mas vamos falar da embalagem primeiro, né? Essa linha Marque tá com um conceito bem legal, ó, essa embalagem, esse tubinho, assim, de vidro, que eu acho que de vidro é meio complicado, porque se cai, né, minha gente? Já se já viu, apesar de ser bem resistente. A tampa é toda branca com a linha Marque aqui, atrás vem a cor descrita, tá? Nesse potinho vem 18 gramas de produto, o que eu não achei, assim, uma grande quantidade, mas ok. E tem oito tons disponíveis. Esse daqui é a cor amêndoa, o que na minha pele vocês vão ver que eu tô um pouquinho morena, né? Mas ficou um pouco claro pra mim, então um tom a mais ficaria adequado. Mas vou testar aqui pra vocês o que importa mesmo é as outras considerações sobre a base. Olha só, ela tem uma textura em mousse, tá vendo? É bem legal essa cor aqui, como eu falei, é amêndoa. E a textura dela é bem densa, é bem cremosinha. É um mousse mesmo. Agora vamos pra aplicação, que é o que interessa. Aproximei um pouco a câmera, que é pra vocês verem de pertinho. Testei essa base, gente, de inúmeras formas a aplicação. E na minha pele, a forma que eu mais me adaptei foi com a esponjinha umedecida. Por quê? Achei que com o pincel deixou mais marcada a pele, com as mãos também não gostei do acabamento. Então com a esponjinha umedecida, eu achei que o acabamento ficou bem mais natural. Ela ficou, assim, bem bonita na pele, tá? Como ela é em mousse, eu pego um pouquinho, assim, na... Na verdade, gente, é pra pegar com uma espátula. Eu usei a espátula a semana inteira. Mas na hora de gravar o vídeo, cadê a espátula? A espátula sumiu. Pra não ficar procurando a espátula que eu falei, é uma doida, vou pegar uma pinça mesmo, tá? Eu vou pegar um pouco da base, assim, na pinça. Aplicar aqui na pele. E vou dar batidinhas espalhando com a esponjinha. Essa esponjinha aqui, ó, é da Rica, tá? Como ela é densa, você tem que dar uma arrastadinha, assim, ó, pra depois dar as batidinhas, sabe? Mas ela é fácil de espalhar. E na minha pele, a experiência que eu tive na minha pele, é que aderiu super bem na minha pele, tá? Base aplicada e, na minha opinião, ela tem uma cobertura leve. Eu não diria nem que é uma cobertura média, gente. Na minha opinião, realmente é uma cobertura leve, 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 assim, tipo, leve real. Eu apliquei uma camada considerável de produto e, mesmo assim, ó, a cobertura que ela dá, ela, digamos que, uniformiza a pele, na minha opinião, tá? Bem de perto pra vocês verem. Tá vendo como ela uniformizou a minha pele, mas ela não deu aquela cobertura, cobertura. Inclusive, eu acredito que até na câmera tá aparecendo um pouco mais do que, de fato, ela tá cobrindo. Eu vou tentar abaixar a iluminação pra vocês verem real. Olha, gente, com a iluminação bem baixinha, porque eu quero que vocês realmente vejam a cobertura que ela dá. Eu não tenho muito problema de pele, mas, olha só, até a minha olheira, ela não cobriu tudo. Ela, digamos que, uniformizou o tom da minha pele. Ela deu uma uniformizadinha geral. Então, por isso que, na minha opinião, a cobertura dela é bem leve. Um ponto super positivo é que ela é mega sequinha. Ela é aquele tipo de base que você não sente que você tá com base, sabe? Parece que ela pertence à sua pele. Ela aderiu super bem na minha pele, assim, parece que eu tô sem nada, sabe? Literalmente, parece que eu tô sem nada. E até mesmo por isso, eu acho que a cobertura é bem levinha, entendeu? É como se fosse uma segunda pele mesmo. Base aplicada no rosto todo. Em relação ao cheiro, gente, é um cheiro bem característico dos produtos de pele da Avon. Não é uma coisa que particularmente me incomoda, tá? É um cheiro suave, na minha opinião. E vamos ao teste de transferência. Peguei aqui, ó, um lencinho e, ó, vamos ver se transfere. Gente, não transfere nada. O lencinho saiu limpinho, ela não transferiu nada. Agora, em ser resistente à água, eu não li nada que fala se ela é ou não. Mas vamos fazer aquele testinho básico, famoso, da Joyce. Vamos ver se a gente vai escorrer tudo ou não, né? Água termal na cara, ó, vamos lá, que saímos na chuva. Estamos pegando aquela chuva, minha filha tá lá, ó, escorrendo tudo na cara. Eu soquei água na cara mesmo, né? Ó, aparentemente assim, ela não tá escorrendo, ó. Vou passar o dedo. Meu dedo tá saindo, gente, ó. Sai um pouquinho de base, assim, ó. Mas não é nada... Mas acho que não é nada assim. Você vai começar a escorrer branco, sabe? Ó, acho que dá pra rolar uma chuvinha na saída da escola, tranquilo. Vamos secar aqui, ó. Até no lencinho ela não tá saindo. Então ela é até bem resistentezinha à água, assim, viu, gente? Falando de duração, gente, senti que a duração dela foi umas quatro horinhas, assim, vai. Mas também, por ser uma cobertura leve, não é aquela coisa que você sente que você tá ficando sem base, sabe? Porque como é uma coisa bem levinha, meio que você não vê muito quando a base tá saindo. Porque é leve, né, minha gente? Parece que você tá sem base. E falando de preço, minha gente, Avon, querida Avon, R$64,90. Tá carinho, eu achei, hein? Mas na promoção saiu por R$45,99. Achei caro? Achei caro. Vou comprar? Não, não vou comprar. Mas por quê, Michelle? É uma base ruim? Não, gente, não é uma base ruim. Eu não achei a base ruim. Só que é uma base de cobertura extremamente leve. É uma cobertura leve. E eu, particularmente, eu gosto de um pouquinho mais de cobertura, certo? Ela tem pontos positivos ótimos, como ela ser super sequinha. Ela aderiu super bem na minha pele. Parece que eu tô sem nada, sabe? Nem parece que eu tô usando base. Porém, o fato de ser uma cobertura muito levinha não me apetece. Acredito que pras adolescentes e tudo mais, é uma opção super interessante. Por quê? Vai cobrir as imperfeiçõesinhas, vai dar aquela amenizada na pele, vai deixar a pele sequinha e não vai ficar com cara mascarada, sabe? Então, sim, acho que pra adolescentes é uma opção super legal. E também pra aquelas pessoas que não gostam muito de maquiagem pesada, que quer alguma opção só pra uniformizar, sabe? Pra não deixar, tipo, o rosto sem nada e tudo mais. É uma boa opção. Então é isso, gente. Essas foram as minhas considerações sobre a nova base Mousse, lançamento da Avon, da linha Marque. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Lembrando sempre, gente, que o que funciona na minha pele pode ser que não deu certo pra você. E o que dá certo pra você pode ser que não deu certo pra mim e vice-versa. Aqui eu compartilho com vocês a minha experiência, tá? No blog eu vou deixar mais fotos, informações e tudo mais pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal se você não for inscrito, que é pra acompanhar todas as novidades. E um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!